Bem, Daniel, a gente traz mais um pouco de informações sobre essa doença infecciosa. Tivemos um caso aqui em Cachoeira do Sul de uma mulher de 34 anos. A gente está falando da coqueluche, que há muito tempo não tinha aqui em Cachoeira do Sul uma pessoa contaminada. E a gente esclarece um pouco sobre esse tipo de doença, doença que traz esse tipo de infecção, com uma característica muito grande na tosse dessa pessoa, dessas pessoas que acabam sendo contaminadas. A Andrea, do DVS, está aqui ao meu lado para esclarecer um pouco sobre esse caso que a gente teve, o que a gente pode esclarecer e também um pouco tranquilizar a população, que a doença pode ser combatida com a cobertura vacinal. Isso. Bom, a coqueluche é uma doença de alta transmissibilidade. Estima-se que uma pessoa pode transmitir de 12 a 17, outras pessoas suscetíveis. Ela é uma doença caracterizada pela tosse persistente, mas é a tosse parocística, aquela que compromete muito. A pessoa fica muito debilitada com essa tosse, sem condições de respirar no momento da tosse, e trazendo, inclusive, em crianças pequenas, cianose, vômitos, compromete o quadro geral respiratório da criança. Os grupos prioritários para essa vacinação, então, além das crianças, são as gestantes, os trabalhadores de saúde que atendem as crianças recém-nascidas, os trabalhadores de escolas com educação infantil. Então, todas essas pessoas, nosso primeiro chamamento é que todas as pessoas, os grupos prioritários, façam a sua vacina, se não fizeram, ou coloquem o esquema em dia. Essa doença tem essa vacina há muitos anos no nosso calendário. Ela faz parte da tríplice bacteriana, depois a tetrabacteriana, e hoje ela está dentro da pentavalente. A criança recebe doses menores de um ano, três doses, aos dois meses, quatro meses, seis meses, depois um reforço aos 15 meses e um reforço aos quatro anos. Então, é uma doença que é imunoprevenível. A gente teve um caso confirmado. A partir desse caso, não tivemos outros, fizemos investigação, não tivemos outros secundários, outras situações semelhantes, outros casos foram investigados e foram descartados. Nós temos o exame pela rede pública, é uma amostra de nasofaringe, é um teste mais ou menos semelhante à da COVID. E encaminhamos a amostra dos pacientes suspeitos para análise no laboratório de referência, que é o LACEN em Porto Alegre. Tá certo, Andréia. É importante a gente esclarecer que a vacina, ela impede essa transmissão da doença. Além da tosse muito forte, muito característica, tem algum outro sintoma que faz parte da coqueluche? A tosse, ela vai ser bem específica. Vão ser tosses curtas e rápidas, né? Então, a pessoa pode também ter, por causa desse tipo de tosse, cianose, dificuldade para respiração durante o dia, também desconforto respiratório. Esse quadro, ele pode ficar de poucos dias até 10 semanas, né? A gente alerta que as pessoas com sintomas procurem o serviço de saúde e que a investigação laboratorial seja a mais precoce possível e que toda a população dentro do grupo faça sua vacina. É exatamente isso que eu iria abordar. Os postos de saúde estão à disposição para receber, principalmente, esse grupo prioritário. Sim, essa vacina, ela faz parte da rotina e ela tem disponível o ano inteiro nas salas de vacina. Tá certo. Conversamos, então, com a Andréia. Daniel, para a gente esclarecer um pouco da coqueluche, tivemos um caso aqui em Cachoeira do Sul de uma mulher de 34 anos, como a Andréia mesmo falou, a vacina. É o principal meio de prevenção dessa doença infecciosa aqui que acometeu uma mulher de 34 anos em Cachoeira do Sul. A gente traz esse alerta e reforça que a vacinação é o caminho. A gente traz esse alerta e reforça que a vacina é o caminho.